Fala, galera do YouTube. Boa tarde. Final de tarde. Está anoitecendo. Estão vendo? Não estão, né? Está escuro já. Galera, é o seguinte. Ficaram sabendo o que aqueles caras fizeram? Que caras, Mount? Aqueles, galera. Aqueles caras fizeram mais um vídeo rankeando quem tem mais seguidores. E hoje, vamos participar dessa brincadeira com eles aí. Então, vambora, né? Já vou deixar meu like, já vou deixar meu comentário. Se você quiser jogar com a gente e deixar no comentário, em geral, os vídeos de react daqueles caras, a galera participa bastante. Então, fica aí pra você mandar, se quiser, aí o seu palpite. Antes de revelar, vai chegar aqueles espertinhos e vai falar assim, Mount, eu acho que é a Maria em primeiro, o Ricardo em segundo, a Joana em terceiro. E o cara já viu o vídeo, né? Ah, seu safado. Nossa, como você é mais inteligente que todo mundo. Enfim, desculpa. Vamos lá. Som na caixa, DJ. Eu dei meu like e deixei meu comentário? Dei. Você deu? Por favor, dê. Oi, que história é essa de entrar em mim, hein, mano? Aí, na moral, vocês estão com o maior papo aí, ó. Ah, like aqui pra entrar no Mount. Ah, lá, mano. Todo, todo o vídeo tem esse comentário com muito like. Negra são simples. Tem os cinco participantes com cinco números de seguidores diferentes e é nosso trabalho ordená-los do menor para o maior. Será que a gente acerta essa? Tá. Fechado, fechado. Vambora. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Será que a gente acerta essa? Tá, tem dois manos com V de vingança, né? Nossa, que estilinho bacana, tá? Misericórdia. Que lasqueira é essa aqui no cinto do cara? O maluco tá com dois celulares na cinta. Rapaz, Rio de Janeiro. Abre o olho. Descobri. Rapaz. Parabéns, Beltrão. Beltrão, não tirou um ano do caralho. Mano, ó. A máscara do V de vingança, eu acho que um dos dois é bait. Um dos dois é uma pessoa desconhecida, tá ligado? Mount, isso é coisa de adolescente. Ah, é? Que isso, gente? Que isso é um V de vingança? Dois celulares, um p... Aí, papo reto. Essa palhinha do telefone pra fora é brincadeira, né? Dois, dois, fones. Dois. Tem dois? Vira aí, faz um... O meu áudiozinho agora, a gente vai ter que fazer o padrão de sempre, né? Que é basicamente ordenar as pessoas... Ué, eles não falaram que eles vão arranquear, eles falaram eu que viajei aqui? Que a gente tá vendo, né? Um é... o primeiro é pra assaltante, o segundo é pro segundo assaltante. Entendi. É a parte difícil, gente. É a parte da aparência, né? A produção colocou máscara, pode ter sido pra enganar a gente também. Aí, meus manos cariocas. Mas é só brincadeira, tá? Amo o Rio de Janeiro, minha família é toda daí, tô direto aí. Capital nem tanto. Vou um pouco mais raramente aí, um pouco. Mas minha mãe é carioca, entendeu? Qualquer coisa ela me bate aqui em casa, se ela ficar chateada. ...pessoa que não tem necessariamente seguidores demais... Até porque eu sou de São Paulo, né? São Paulo, se você andar com esse aí na rua, você não precisa nem ser assaltado. Quando você vê, cadê meu celular? Perdeu, né? Não é como se São Paulo fosse... ...máscara só pra... Duas máscaras? Uma tem que... Meteu o louco. Beleza, beleza. Uma eu também acho que... Meteu o louco. Meteu o louco. É famoso. Ah tá, sim. Um é famoso, eu acho. Ele tá rindo, tá? Ele tá de máscara, mas eu sei que ele tá rindo. Eu sei que ele tá rindo. Mano, o olhinho não teve uma flexão. Vamos lá, eu não sei. Eu também não sei, eu não sei. Eu também não sei não, irmão. Mas a gente tá aqui pra isso. A família fica ali. O amigo do do celular. Ele vem exatamente pra isso. Tá, nossa. Tá, eles vão manter... Tá. Ah não, tá, tá. Tá enganado. Eles tão fazendo agora. Vem você pra cá e você... Mano, ó. O que que eu faria? Esse mano aqui... Trocaria... Ó. Vamos dizer... Primeiro lugar... Primeiro lugar... Eu acho que esse cara tá metendo louco com esse celular aqui. Primeiro lugar... Eu acho que essa mina de máscara também tá metendo louco. Então, ó. Primeiro, segundo, terceira... Quarto... Quinto... Será? Você vai pra terceiro... O que é isso, Figue? Ele tem que fazer o melhor. Eu acho que ele tá querendo enganar a gente. Ó, tá bom. Tô, tô... Legal, 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 legal. É... Ah, tá. Eu sei que aí não é. Acho que eu trocaria baseado no que ele falou. Jogaria ela pra ponta e vem geral pra cá. Cara, posso, posso, posso dar meu verão de lógica então? Tô, vontade. Vai lá. Spoiler é ban? Spoiler é ban. Moderação. Se for de maldade, pode banir aí sem medo, viu? Fique avisado aí, galera. Spoiler no chat e vai tomar ban. Vamo lá? Pra mim, assim, eu já fui convencido pelos argumentos. Eu acho que ele pode estar metendo fake aqui. Dois celulares. É, é. Você consegue vir pra cá? Mais? Mais pra cá, meu irmão. Pra onde? Pode ser fake pra mim. Pode trocar com ela, por favor. Tô vendo um negócio aqui pra marra pra frente, hein? Moleque, tá escrito Hulk e tem a bandeira do Chile. Tá escrito Hulk e tem a bandeira do Chile? É muito foda e ele não tá aqui nem foda, irmão. Ah, mano, eu não mexo mais em nada não, porque eu também não quero me arriscar mais. Tipo assim, aquela dali com certeza já apareceu em uns 15 clipes de rap. Ela tem seguidor pra caralho. Mano, eu acho que pela estileira tem seguidor. Tá ligado? Cara, então, então, mano, essa linha é foda, entendeu? Eu acho que eu olhei pra ela e vi hip hop. É, pô, ela tá na cena, ela tá aí, entendeu? Round 2, galera. Primeiro round já foi, já tivemos a nossa impressão, já nos apresentamos nossos participantes. Vamo lá, vamo entender. É, então, vamo começar aqui perguntando, então, o nome, idade e o que faz de cada um, da esquerda pra direita, pra gente já ter um norte legal. Bom dia, pessoal. Mano, na verdade, eu acho que eu trocaria esse cara com essa mina só e eu tô satisfeito com o ranking, você bota fé? O Mascarada em primeiro, a Mina Estilosa em segundo, a Loira em terceiro, o Mano dos Celulares em quarto e a Mina Morena em último. É o que eu diria. Ah lá, já meteu um nomezinho que já não é nome bíblico, tá ligado? Já meteu um apelido, Bia B. Ah, é Bia B? Bia de Beatriz? Trabalho como atriz e influencer também. Eu sou Bia B. Ah, é Bia B, não. Talvez Beatriz seja o nome bíblico sim, galera. Talvez seja o nome bíblico sim, talvez. Tá passando a D, né? Vamos segurar aí rapidinho. Bom, vamos seguir aqui, nada a ver, né? Sou cantora e compositora. Tenho 25. Meu nome é Edson. Tenho 33 anos. Calma, desculpa. Tem 25. Meu nome é Edson. Tenho 33 anos. Sou produtor de conteúdo. Tá rindo de quê, Bia? Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Sou produtor de conteúdo. Tá rindo de quê? Por que que eles tão rindo? Eu não peguei. Pela jundreira Edson, não, meu. Você trabalha com vídeos... Ué, ficou por isso? Curtos, vídeos longos, fotos. Como é que você produz seu conteúdo? Eu faço tanto quanto vídeo longo. Mano, será que é um cara famoso que eu não sei quem é? É possível, hein? Edson. Edson celular. Eu acho que é o único Edson que eu conheço. Tanto quanto vídeo curto. Edson. É Edson Celulare o nome do Edson Celulare? Produtor artístico, eu faço vídeos longos dos meus artistas. Meus eu faço curto. Eu trabalho com produção de conteúdo e marketing de influência. Então eu manejo e organizo toda a produção de conteúdo pra artistas, cantores e influenciadores na internet. Toda parte de produção, de roteiro, de marketing, no geral, publicidade. Sabe da bola, né? Não, ela sabe da bola, mas tem que dizer que ela não tem mais bola, né? Não, perfeito, perfeito. Será-se? Será-se? Não, é, não sei, né? Quando eu vou produzir assim pra mim, é mais vídeo curto. Porém, produtos pra outras marcas e produtos também pra produtos de filmes e outras coisas. Então aí, né, às vezes compartilha uma parte de uma cena, é maior. Ah, ela é atriz, né? Cubra loucura. Acho que depende da rede que eu tô fazendo o vídeo, também depende do conteúdo. Se é uma parada de música. Às vezes eu vou fazer um vídeo completo, é um vídeo maior. Mas se é uma parada mais promocional, é curtinho. Então, depende muito. Clando de Edson. Cara, depende muito. Depende do que a galera pede, tá ligado? Tipo, às vezes... Pô, esse cara, claramente... Esse depende do que a galera pede é o bagulho mais youtuber que eu já ouvi na minha vida, eu acho. E ninguém disse isso. Só ele. Faz vídeo mais longo, mais curto. Faço participação nos vídeos dos outros. Depende do que a galera pede. Então, é muito variado, também. Eu gostei do Edson. Cara, pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que eu... Cara, eu vou escrever o nome aqui no papel. Que se for... Não, eu tô contigo, eu tô contigo. Eu tô contigo. Eu não vou falar, porque se não for, eu vou passar mó vergonha em minha vida. Não, mas escreve aí. Eu tô com medo de você. Eu quero ver também, eu quero ver também. Eu tô com cifirinha aqui, mano. Exatamente. Não, é impossível. Você vai falar pra mim que não é. Vai falar pra mim que eu tô maluco. Não sei quem é, mano. Vai falar pra mim que eu tô louco. Beleza, figão. Vamos lá. Os teus seguidores, eles hoje em dia te dão a tua maior fonte de renda? Tipo, pra tu fazer publi, essas paradas, alguma coisa assim? Eu ganho muito hambúrguer. Delícia! 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 Muita pizza, hambúrguer. Entrada VIP. Legal. Isso aí, eu... Legal, legal. Vamos falar, essa é a melhor permuta que teve. Legal, é. E você, Carol? É a segunda maior fonte, mas assim, eu tô junto com o meu amigo aqui. Muito hambúrguer, muito VIP pra festa. E conhecimento de contato. Caralho, eu não ganho nada de hambúrguer, nem VIP pra festa. Não, a gente faz pessoas, esperando. Network. Amanda? No momento, no momento sim. Tá bom. Eu não ganho nada, eu... Caramba, hambúrguer. Eu queria ganhar hambúrguer. Tô fazendo errar então, Pasque. Tem alguma coisa que a gente não entendeu desse mundo aí, bicho. Você não posta nada no Insta? Será que pode ser isso? Pode ser, né? Bia? No momento também, sim. Fala, Edinho. Ah, mano, eu queria estar entendendo. O que que tá todo mundo dando risada? Cara, é uma das minhas fontes de renda, tá ligado? É de gama? Puta, eu sei quem é esse cara. Ele é comediante. Porra, é ele. Porra, é ele. É ele. Ele é comediante. Ele é comediante. É comediante. Não é? Mano. Pra mim, não é não, galera. Pra mim, agora que eu olhei, pra mim não é não. É de gama. É de gama. Não é memo. Não é memo. Não é memo. Não é memo. Não. É? Não é, não é, não é. Se não for, acabou. Se não for, sai do canal. Foda-se. Pergunta pro Edson primeiro. Vamos começar mesmo. Vamos começar mesmo. Eu vou, eu vou seguir, eu vou... Mano, não tô conseguindo encaixar o... Não tô conseguindo encaixar o... O rosto no homem. Eu não sei... Será? Mas, pô, tá todo mundo... Parece que pra eles é, cara. Segui a pergunta aqui. E talvez seja um pouco invasiva. Quanto você tira por mês com o teu trabalho na internet? Mais de... 1500. Tá. Cara, e pra mim não é a voz dele, sabia? Pra mim... O Ed... Será que eu tô confundindo? O Ed Gama pra mim tem um sotaque muito forte que eu não tô vendo aqui. Só que agora, da onde? Da onde ele é, né? É só ver aqui. Ed Gama. Alagoas. Será que ele consegue fazer outro sotaque? Ah, beleza. Mano, será que ele tá metendo louco? Mano, é que ele tá muito sério. É verdade, né? É pra mim é um pouco relativo, porque às vezes um mês eu faço bastante e outro mês não. Então, que vai equilibrando, assim. Talvez seja uma parada mais anual. Pô, eu tô com ela. Tô fechadando com ela aqui. Tá bom. Tá bom. Bom, o meu trabalho é com internet em todos os lugares, né? Então, mais de quatro dígitos? Acho que dá pra ter uma noção, só pra também não ser muito... Eu ganho mais de quatro dígitos, tá. É suficiente pra pagar a pensão da criança. É uma filha, mas eu vi o nome dela. Inclusive, o Neymar copiou o nome dela. Tá, tá. Tem que pontuar. Minha pergunta, acho que a nossa pergunta mais simples, assim, né? Tipo, qual que é a sua maior rede social? TikTok, você? TikTok, TikTok. TikTok. Instagram. Instagram também. Vai ser muito maneiro pra gente. Tem que botar a máscara no final? Sim. A gente pode escolher, irmão. Se tu quiser tirar a máscara dele agora, tu pode. É porque eu quero, mas eu tô com medo de não ser. Então, eu também. Não, peraí. Galera, peraí, voltei. Então, vai pro final. Pô, gente, é impossível. Vai pro final. Por que se a gente fizer tudo isso? Mano, cara, que loucura. Eu não tô conseguindo ver esse, mano. Pra mim... Não sei. Não sei. Não sei. Aí é bom demais. Eu vou sair correndo. Eu não volto. Sai correndo. Vai, faz tua pergunta aí. Eu vou perguntar uma coisa bem básica, assim, há quanto tempo vocês estão nessa área? Eu sou da pandemia pra cá. Já fazia alguns trabalhos antes da pandemia, mas na pandemia, como a gente ficou enclausurado em casa, rede social era coisa que a gente... Ah, eu sei beber água, tu postava, tá ligado? Então, tipo, foi assim que... Deu, bom. Perfeito. Eu comecei com uns 14 pra 15... Ah, achei que esse cara meteu um loucaço ali. Pode falar? 15 anos, assim, pessoalmente, então deve ter mais de uns 8... Comecei na pandemia. E na pandemia, se você falava eu sei beber água, você estourava. Meteu louco. Meteu louco. Meteu louco. 8 anos, mas trabalhar com isso pra outros... Anos, assim, pessoalmente. Eu comecei com uns 14 pra 15 anos, assim, pessoalmente. Já tá mais convencente. Então deve ter mais de uns 8 anos. Não foi isso que ele disse? Você estourou na pandemia? Não, tudo bem, mas ter estourado na pandemia... Sei lá, galera. Acho que eu tava falando com a minha mãe, eu não prestei atenção. Deixa eu voltar pra ouvir o que o cara falou, porque... Cláusurado da pandemia pra cá. Já fazia alguns trabalhos antes da pandemia, mas na pandemia, como a gente ficou enclausurado em casa, rede social era coisa que a gente... Ah, eu sei beber água. Depois tava, tá ligado? Então, tipo, foi assim que... Deu bom. Perfeito. Eu comecei com uns 14 pra 15 anos, assim, pessoalmente. Então deve ter mais de uns 8 anos. Mas trabalhar com isso pra outras pessoas deve ter uns 5, 4, por aí. Eu estourou na pandemia porque reconheci a Colômbia pelas cruzes colombianas. Mentira, Paz, aqui. Não tô abatindo, não. Você tem 24 e faz isso a 18? Não entendi. Não, com 14 anos eu comecei a trabalhar, tipo, trabalhar assim, comecei a criar conteúdo pro meu perfil pessoal. Lá pra uns 13, 14 anos. E depois dos 18, com os 19 anos, eu comecei a literalmente trabalhar. Desculpa, entendi errado. Não, eu também entendi. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Não tem exatamente o momento que eu, ó, vou fazer isso aqui. Foi indo, assim, então eu chuto uns 7 anos, assim, talvez. Talvez uns 2 anos focando o mais legal, assim, na internet. Porque eu comecei minha carreira artística aí em 2020. E aí eu acho que a parada foi sendo meio orgânica também. E atualmente que eu trabalho mais, na real. Você, Edson. Moleque, eu acho que... Tá metendo o louco no sotaque. 100%. Vou até esperar que o basou a dele. Calma aí. 100%. 100%. 100%. Não ia ter um moleque? Ah... Mano, agora eu não sei se é o cara ou ele tá metendo o louco, tá? Agora eu não sei, galera. Não sei, mano. Pra mim ele tá alto demais pro que eu imaginava dele. Talvez... Eu tô usando as outras meninas de... Talvez ele nem seja alto. Elas que sejam baixas e aí tá ficando... A referência que a referência que a gente tem é baixa, né? Então... Eu também não tô conseguindo encaixar o rosto nele, bicho. Não sei. Não sei. Eu fazendo sotaque carioca é assim? Dá play. Acabou a dele já, galera? Acabou? 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 Já? Vambora, então. É, Edson. Mas tem gente falando que é ele. Olha a tatuagem. Eu não tenho a menor ideia de... Se o Edson Gama tem ou não tem tatuagem, rapaziada. É a menor ideia. Moleque, eu acho que... Moleque! Moleque! Esse moleque forçado não tem como, não tem como, não tem como, moleque. O nome do Ed Gama é Edson mesmo? Acho que tem uns 15 anos que eu tô nessa parada. Começou cedo, então? Começou cedo. Cara, não sei. Eu tô negacionista de Edson Gama aí, galera. Comecei cedo. Comecei no avinho, cara. Fantástico. Obrigado, obrigado, Ed. Tipo assim, ali a gente não vai nem tocar, né? É, não. Ali eu tô bem confiante. E aqui, como é que você tá com relação essa do terceiro pra cá? Cara, então, lembra que a gente falou sobre a questão da máscara? Podia ser pra enganar? Perfeito. Um pra enganar, outro pra não? Conhecendo, meu querido, ali, e indo nessa pegada que a gente tá do lado do Ed Gama, talvez a Carol não necessariamente seja a que tem menos, mas pode estar muito bem posicionada aqui. Perfeito. Tá, correto. Pode ser que ela esteja com a máscara apenas pra dar aquele tchan e tirar a atenção. Só que eu acho que a nossa Amanda é boa de publi. Eu tô achando que a Amanda é estourada no Instagram, mano. Amanda aí, segundo. Troca com a Bia, por favor. Ó, eu agora já jogaria a Carol pra último, já jogaria a Bia pro três, meu mano Hulk do Chile, quatro. Então, Edson Gama, essa moça que é no seu nome, Bia B, Carol e... Não, desculpa, Hulk do Chile e Carol. Exato. Isso aqui é uma grande incógnita. Isso aqui tá uns caralho pra mim também, eu não consigo. Pô, olha pra cara dele e ele tá assim, ó. Não sei. Mano, talvez eu deixe o meu mano Hulk do Chile em último, galera. Eu acho que nos dois meses a gente tá bem, bem encaminhado. Minha dúvida agora é entender isso aqui. Hulk do Chile em último? Será que é muito ousado de botar a Carol em último? Eu me sinto, eu me sinto... Pô, não sei se vocês sentem assim, mas eu tô mal colocando o Hulk do Chile em... Eu também. Não, é difícil. Eu também. Só que às vezes a régua pode ser alta também. Às vezes a gente pode estar falando aqui de... Cinco pessoas que... Todas têm uma quantidade legal. Começando por ali, ó. Começando por ali. Pô, se o teto é lá... Não, esquece. F***, tá ligado? E se a gente botar o Hulk do Chile em terceiro? Desce as duas exatamente dessa forma e o Hulk do Chile vai pra terceiro. É porque na minha cabeça eu trocaria o Hulk pra mim, né? Eu trocaria o Hulk do Chile com a Carol, por favor. Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Eu também, eu também. Tá justo. Vocês estão seguros? Primeiro, eu tô tranquilo. Tranquilo. A menos que, p***, o maior aplaudito da história do canal... Pô, se não for ele, eu vou ter que... Mano, existe a tropa do Chile no Rio de Janeiro? Por que Hulk do Chile? Vou sair correndo, é isso. Ah, mano, eu tenho muita também... Será que é um bagulho... Não tô ligado? Fiquei pensando que é tipo assim... Tem a tropa da Turquia, daí tem o bequinho da Turquia, tá ligado? O Hulk do Chile, não? Nada a ver. A opção de que ela tem bastante seguidor, o resto aí realmente eu tô um pouco mais na dúvida, mas por enquanto eu acho que isso é... Faz sentido, né, minha cabeça? Justo. É isso, vambora. Tá no GTA. Beleza, então, round 3, uma perguntinha rápida pra cada um. Posso começar com a pergunta? Na vontade, perfeito. Tá bom, eu... Ô, Edson, você... Não é uma pergunta, é um pedido. Se você souber, você pode imitar o Belo pra mim, não? Não consigo fazer imitação, cara, não é muito a minha praia. Mano, cara... O sotaque do Edson Gama não é esse. Será que ele é tão bom assim em manter por tanto tempo um sotaque? Meu Deus, caramba. Ô, Amanda, você pode imitar o Belo pra mim? Temo de dizer que eu não tenho timbre de voz, não vou chegar lá. O cara canta bem demais. Legal. De vez que já... Não. Não, só de uma coisa. Legal, legal, legal. O Chile, deixa eu te mostrar que o meu amor... Ai, o Hulk do Chile, que... Ah, ele trabalha com imitação? Ah, o Ed Gama trabalha com imitação. Tá, agora já vai começando a... a cabeça vai se montando um pouco mais. Cara, eu tenho uma pergunta muito doida. Se você pudesse comparar o número dos seguidores que você tem com um animal... Qual animal você tem? Um guepardo. Depende da rede. Que rede? Fala rede aí. Instagram? Instagram? Vai ser Instagram. Não sei quantos seguidores eu tenho no Instagram. Ó, nós temos no Instagram... 397 mil seguidores. É quase 400, mas não é. É quase 400, mas não é. Então é um animal que quase é alguma coisa, mas não é. Então é tipo um... É tipo um golfinho, que é quase um tubarão, mas não é. Nada a ver, né? Mas minha resposta vai ser golfinho. Porque subiu rápido, no caso, a quantidade, né? Guepardo é rápido, hein? Guep... Tu tem U? Guepardo. Sim. Guepardo. Olha o Hulk fritão da cabeça. Mais de qual fauna, tipo assim? Mas só existe uma. Só existe uma. De qual natureza, quer dizer? Qualquer um. Tá bom, vou falar já relacionado com o país. Uma malhama. É, eu acho que eu diria camaleão. É camaleão. Eu gostei dessa. Pô, eu vou na borboleta. Pô, então iguana, pô. Justo. Iguana. Bom, beleza. Essa pergunta não me levou a lugar nenhum e não me tirou de ideia nenhuma. Não entendi nada. Tu sai com a tua opinião. Se eu comprei o quê? Que não é de gama? Aham. Pô, se não for... Cara, se eu não for, eu vou sair correndo aqui, cara. É isso? É tão simples quanto isso. Eu só queria gastar minha pergunta aqui pra desvendar esse mistério logo. Vai lá. Do porquê Hulk do Chile, cara. Boa! Porque tem parte da minha família que é boliviana. Aí, na época lá na favela, os moleques não sabiam a diferença. E na época de Copa do Mundo, em linha chilena, eles ficavam falando ô chilena, ô Chile. Ah, mano. Pode crer. Quando meus parentes iam lá, o pessoal do Chile chegou, mas era todo mundo boliviano. Aí ficou Hulk do Chile. Pô, a mulher que lá da favela zoando assim. Pode crer, pode crer. Mas o Hulk? Ah, Hulk foi 3 anos de idade. É porque eu quebrei o Hulk, fiquei chorando. Aí minha tia, eu fiquei chorando pedindo o outro. Eu quero o Hulk, quero o Hulk. que aí minha tia me chamava de Iurim, que é meu nome, aí ela ficou me chamando de Hukinho. Aí cresceu aí o pessoal na pista. Hulk do Chile. Legal, legal. Eu conheço como Hulk. Hulk do Chile. Legal, legal. Gostei, gostei. Qual a origem do seu nome? Os meus pais. Aqui pra mim acabou. Não entendi. Essa resposta foi genial. Justo, mano. Justo, justo. Justo, justo. Bia Bia. Então, meu sobrenome é Bezerra, né? E eu já tinha uma Bia Ferreira na cena. Eu falei, pô, Bia Bezerra, a Bia Ferreira vão confundir, tá ligado? Eu ainda me amarro na Bia Ferreira, inclusive. E aí eu falei, pô, vou botar a Bia Bezerra. Bom, legal. Pois é, Dona Helena. Dona Helena não quis. Vulvo sua mãe. E por que é de gama? A mãe dela morreu? Tô achando que ela fez um sinal ali do tipo assim, Dona Helena quis. Beijo, mãe, te amo. Eu acho que a mãe dela morreu, galera, dá uma olhada. Dona Helena não quis. Ó, vulvo sua mãe. Ó, olhou pra cima pra falar com Deus. Ixi. Dona Helena é do sul. E por que é de gama? Moleque, meu nome. Pô, é ele, galera. Está cravado é o é de gama. É o é de gama. Eu vou dar frase começar assim. É ele. Meu apelido, porque é o mesmo nome do meu avô, tá ligado? Aí, tipo, a galera me chama pelo apelido. Pera que é um bom carioca. E o gama veio do vasco da gama? Não, é sobrenome mesmo, tá ligado? Entendi. O que é que isso não for? Eu tô f***ing, meu irmão. Tá rindo com o Paraná? Eu tô ficando chateado. Vamos lá. Geralt, qual que é o conteúdo que você fez que foi mais viral, assim? Assim, organicamente foi um conteúdo que eu e meu ex, a gente era amigo e eu comecei a mostrar como a gente era amigo da gente se gastando e aí teve, tipo, mais de 3 milhões. Eu acho que foi o que mais viralizou porque era meio que uma futilidade. Legal. Tipo, assim, se surpreendeu. 3 milhões é vergonha, hein? Então, focou tudo com o ex. Vai lá, ronquizada. Então, o meu vídeo que mais viralizou foi eu comendo batata de Marechal. Aí, deu 10 milhões de visualizações no TikTok. Sério. Caralho. Ficou da batata de Marechal. Sendo que, eu sou, como eu falei no início, sou produtor artístico. O meu artista que eu trabalho viralizou uma música também e ele fica me gravando e tal. É o Puterrer, marolento e tal. Então, estourou essa música e vincula comigo. Tu trabalha com Puterrer, velho? Aham. Que dupla, hein? Pô, esquece. Que dupla, hein? Que dupla, hein? Deia de criança, eu e ele. É, eu acho que o meu conteúdo de internet que mais viralizou é eu, minha ex, eu falando no vídeo. Ih, galera, papão de ex aí, ó. Que, ah, minha namorada foi viajar no carnaval e foi assim que eu saí no bloco. Aí, eu tô com uma tornozeleira andando no bloco, as pessoas chegam perto e eu fico apitando. E aí, quantas visualizações bateu? Umas 3 milhões, eu acho. Eu não sei o nome do vídeo, não me recordo. Quer dizer, eu sei, algum dia eu soube, não lembro mais. Mas aí, alguma coisa que eu falo, tipo, é vodka. E aí, viralizou isso, essa parte, assim. Cara, o meu foi uma narração de uma disputa de pêndulo de vaso sanitário. Pô, puta que barato. Aqui acabou, aqui acabou. Aqui acabou. Tem que me respeitar, tá? Porque essa chameira é a primeira rodada. Que loucura. Hein? Como é? Tá bom, gente. Vamos tirar a mágica daqui. Vamos tirar a mágica, por favor. Vai pra galera pra você ganhar uma salva de palmas. Ó, ó. Mano, tá, bicho, ele tá barbudão. Ele tá um pouquinho diferente. Tá, legal. Legal. Ai, obrigada. Passar de forma, Carol. Ele fez a harmonização facial? Será que é? Tô muito feliz. Ô, passou a D, galera. Passou a D, passou a D. Seguindo aqui. Calma aí. Carol, tira a mágica daqui. Ai, obrigada. Passar de forma, Carol. Tô muito feliz. Mano, ó. Queria falar aí pro rapaz que sabia que era o Ed Gama por conta da tatuagem dele. Parabéns, viu? Vou fazer uma pergunta básica. Parabéns. Vocês, em todas as redes que vocês têm, vocês têm o perfil verificado? Não, eu não. Eu tinha uma, mas perdi porque eu mudei uma parada lá aí. A diretriz da rede social caiu. O meu também não. Também não. Moleque. Ai, cara. Senhor, 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 senhor. Moleque, vai sim. Moleque, eu tô muito feliz. Ai, cara. Coisa rápida, só falar sim ou não. Já fez público pra alguma marca grande? Já. Não. Já. Eu trabalho com uma grande instituição, não é nem marca. É instituição. Grande, grande, muito grande. Instituição? Ayrton Senna? Petrobras? O que vai ser? Dito isso... Não, agora melhorou a situação, né? A situação tá... Globo? Acabou as dúvidas. Não, então, eu acho que a Amanda e o Led... Você acha que é a mesma? Você acha que está bem? Eu acho, eu acho. Converteu pra tua página, pessoal? Marolento? Vem pra tua página? Pô! O que é Marolento? O que é Marolento? É música do... Boulterrier? A gente vive um momento, Marcelino. Marolento. Eu trocaria... Poul... Como é? Poulterrier, Poulterrier. Poulterrier, Poulterrier. Eu chamaria aqui... Eu chamaria ele pra terceiro, de repente. Boa dia, tô contigo. Gente, olha só. Eu só vou dar um discrame, tá? Por exemplo, eu acho que a Bia é a segunda, tá? Tá ficando na minha cabeça. A Bia... Mano, não, eu tô achando que... Eu tô achando que pode manter essa Amanda aí que falou que trabalha com uma grande instituição. Ela deixou claro. Eu tô achando que o Hulk... Eu acho... Mano, vou dizer o seguinte. Hulk trabalha com o Poulterrier e... Acho que isso converteu pra ele uma grande quantidade de seguidores. Bia B falou que começou há dois anos. Pô, pra você estourar dois anos, é possível, é, mas eu acho que é menos possível do que o mano que trabalha com o Poulterrier. Então, mano, eu diria que Hulk do Chile vem pra segundinho, Bia B vem pra... Hulk do Chile vem pra terceiro, Bia B vem pra quarto. A Bia é segunda, você acha? Por quê? Pô, mano, tipo assim, ela trabalha, tipo assim, nesse meio, tipo, e tudo que ela falou pra mim até agora faz sentido, ela tá em segundo, na minha cabeça, tá? Lembra que a música do meu artista foi viral no TikTok mundial, hein? Cara, ele fazendo... Como que é? Marolento? Real Madrid, tocou no vestiário do Real Madrid. Ó! Não foi no Fluminense? Foi no Real Madrid que tocou Marolento. Sem ofensa, sem ofensa, sem ofensa. Eu tô um pouco perdido, o que o Fluminense tem a ver, galera? Cara, vamos nele em terceiro? Nele em terceiro? Hulk em terceiro. Eu tô pro Hulk em terceiro. Hulk em terceiro. Mas calma, a gente vai... A Bia ainda não sei, mas o Hulk em terceiro. Pode trocar aqui por enquanto. Então vamos manter assim. A gente vai fazer ali o final. Vamos fazer o fim. Ela torce pro Flu? Ela trabalha no Flu? Ah! Ah! Então ela é bem famosa, mano. Então ela é bem famosa. Eu tô satisfeito com essa... Com essa composição aí, galera. Eu acho que tá show. Final pra definir. Eu acho que essa Carol nem influencer é. A Bia B tá começando. O Hulk ganhou bastante seguidor. A Amanda é grande. E o Edson, gama. A gente faz pergunta focando aqui, né? Focando o Bia e a Amanda. Agora, eu vou te falar. Está um difícil vídeo. E a gente ainda facilitou desvendando o mistério do Ed. Sim. Edson. E mesmo assim, tá difícil. Bom, gente. Então vamos agora pro último round. Que basicamente é uma pergunta... Que a gente tá sem certeza de nada. Que também não sei se é uma pergunta que vai ser decisiva, né? Mas enfim. É, vamos lá. Qual a maior collab que você já fez? Olha, que eu participei da produção do vídeo é a Gabriela Lopes. Que é influenciadora. Tem dois milhões. Não foi exatamente collab, né? Mas no mês passado eu participei do show do Teto. A gente cantou junto. Qual foi a maior collab que eu fiz na minha vida? Quem foi a maior influenciadora ou influenciadora com quem eu já gravei, já fiz alguma coisa? Ah, a Sophie Espanha é bem famosa, né? O Alan. Ah, o Alan. Tá, o Alan é bem famoso mesmo. Tá, o Alan é bem famoso. Não, mas eu acho que talvez... O Coringa. Ah, o Coringa. O Coringa. O Celbit também é bem famoso. Não, mas qual que é o mais... Seguidores no Instagram, vamos dizer. Porque eu sei que não é exatamente a melhor forma de ver quão grande a pessoa é, mas vamos dizer de seguidores no Instagram. Gaulês? Putz, não, galera. Tá, não. Collab. Não, tá. É que eu já fui pra uns rolê com o Hendrick. Com uns caras grandes, assim. Talvez Coringa, né? É, o Coringa tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. É. Dá pra dizer. Dá pra dizer o Coringa, então, talvez. Acho que talvez o Coringa, né? 13.7 o Coringa, meu amigo, com o Hendrick. É, mas é que eu não sei quantos seguidores... É que o Hendrick é bem famoso porque ele é do futebol, mas... Mas quantos seguidores tem o Hendrick no Instagram, assim? Mas também não foi. Aí foi de rolê. Aí se for de rolê, tem Neymar, que aí é mais famoso, né? Não, acho que com quem eu já fiz alguma coisa, já trabalhei, já fiz alguma fita, eu acho que talvez Coringa, mano. Talvez Coringa. O Hendrick tem 11? É. Não, acho que Coringa, então. Que rolê foi esse com o Hendrick? Eu fui com o Hendrick no... Na Fórmula 1. Assim, eu falei, tá ligado? É, sim, mano. Mas não foi conteúdo. A gente só foi convidado pela... Pelo menos a galera e fomos juntos. Beleza. Isso aí tem pelo menos uns 20 clipes com ela na pista, pô. Eu já contei a história no programa do Fábio Porchat. Caramba, maneiro, maneiro. Ó, como é o nome? Ai, foi junto com ele, né? Como que é o nome? É mó legal esse programa aí. Gostou, tá. Já contrassinei com uma galera legal, mas acho que... F1 com o Hendrick, sim, galera. F1 com o Hendrick. Pensando em seguidores, acho que a Larissa Manoela é a maior, assim. Larissa Manoela? Já trabalhei com o Fausto Silva e o Vulgo Faustão, não sei se... Tá bom. Tá bom. Só isso, né? Beleza, eu fiquei mesmo, meu irmão. Brincadeira, né? Não sai dessa galera. Neg, só me piorou. Não, não piorou não, cara. Pra mim ficou só muito claro que a Bia não tem como ficar... Não, a Bia não tem como ficar ali. No quarto, tá ligado? Então é a Bia segunda mesmo? É a Bia segunda. É, mano, pra mim também. Mas quem que ela falou que ela fez collab que eu não lembro? A Bia? Foi num clipe do Teto, né? Segurança. Eu acho que se a maioria quiser a Bia em segundo, eu não vou me opor. Acho que é um palpite que é justo. Mas eu ainda acho que a Manoela tá em segundo. Tem que levantar aqui, já que a gente tem uma... É que eu acho que assim, aparecer no clipe, no show do... Ah, show do Teto. Mas cantou? É, cantou com o Teto, é verdade. Não foi aparecer, não. Caralho, cantou com o Teto. Tem que ter uma moral, hein? O Teto é bem famoso, não é? Eu sei, porque uma vez me chamaram pra ir num show do Teto. E falaram assim, cara, é... Eu falei, pô, acho que não vou, não. Falaram, como não? Camarote do Teto, tu não vai? Aí não fui. Porque eu não sabia quem era, na real. Mas Cacerato tava louco, ele foi. É do Trap, né? Uma ideia nossa, aliada aqui. Tá bom, vambora. Mas se a gente tá em pé, porque a gente tomou a rédia aqui, que a gente tem confiança em alguma linha de raciocínio, certo? Sim, pra representar o grupo, né? Mas o Teto não é o Teto. Eu acho que eu tô confundindo o Teto com o outro humano, com o Matuê. Pessoas diferentes, né? Parça do Matuê. Exatamente. Mas a gente conta com vocês, tá? Por que que eu tô falando, por exemplo, que a Bia é a segunda, tá ligado? Mano, tipo assim, ela subiu no palco com o Teto. Eles que tem o 30x1 lá, como é que é? 2x1, 3x1, 5x1. Tem um bagulho assim, não tem? O... Como que é? 30x1. Ah, tô ligado, tô ligado. Pra mim, ela tem muito seguidor, tá ligado? Eu botaria... Eu trocaria a Bia. O que vem pra cá, a Amanda fica no meio, vai falar. Só que aqui também, Beltrão, a gente tem aquela questão aqui agora. Da Carol, caramba. Mas os caras sabiam até o time que a menina... A menina loira, a Amanda, se torcia? Eu trocaria. Eu não sei. Só que eu acho... Não, então... E não sabe nenhum som da Bia? E tão botando a Bia na frente da Amanda? O que, por exemplo, eu acho que ele é um personagem zaço. Então, por que que ele tá, por exemplo, vamos... Beleza. Tá se... Por que que ele tá se vendendo o peixe dele, assim, que nem um louco, assim? É verdade. É isso, eu tô suado. Não, gente. Eu tô tão curado, velho. Ele tá suado. Eu sei das minhas convites. Mano, é que a Carol é foda, porque esse mundo de influenciador é um bagulho que... Tá ligado? Eu não tenho a menor ideia. Então, essa Carol pode ser muito famosa em algum nicho que... Tá ligado? Nunca viu um vídeo. Eu sei dos meus princípios... Não, olha só. Eu preciso... Eu preciso isso aqui pra acertar, irmão. Tá. E pensando nisso, o Hulk chegou com dois telefones, cordãozão de ouro, falou pra caramba da música do Puterie, que realmente é hit mundial no TikTok e a porra do... Caramba, cara, eu tenho que conhecer esse mano aí, o Marolento. E aquela parada, mano, quem mais fala, às vezes, pode ser que não, mas às vezes, é quem mais quer mostrar. Às vezes, o Hulk fez tudo isso pra tentar mostrar que ele é uma pessoa que ele não chegou no número de seguidores ainda, que talvez ele esteja tentando mostrar pra gente, tá ligado? Eu trocaria a Carol com ele, mano. Eu tento isso, Chica 1. Meu mano, o Hulk foi pra último. Não, eu vou com vocês, mano. Tá com a gente? Vou confiar. Ó, aqui eu vou de Edson Gama, Amanda, Bia B, Hulk do Chile e Carol. Pra mim é esse a ordem. Trocaria a Amanda com a Bia. Trocaria a Amanda com a Bia, então voto pra trocar. Alvinho. Junto. Também troca. Não. A mão não troca. Eu não troco. Eu troco. Você troca? Empatou isso? Não, eu... Empatou. É, já que você tá aqui com a gente... É, pô. Ele sabe que você tá aí mesmo. Eu acho que eu botaria a Amanda aqui. Na frente da Bia. Na frente da Bia. Só trocaria elas duas. O resto... Tá, tudo bem. Aí vai ter uma... Opa, passou a... Aí vai ter uma coisa diferente que vai ser o Hulk com a Carol. É. Ah, ok, 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 ok. Hulk do Chile é um nome muito complicado pro cara ser famoso, mas vamos ver aqui. Porque ele participou da produção de Marolento, que é uma música que tem aí... Quantos... É... Misericórdia. 40 milhões de stream. Essa foi top 1 mundial do TikTok, é isso? Pô, não. Mas o Puterri, ele não é tão famoso assim, cara. Ele tem 500 mil ouvintes mensais só. 500 mil ouvintes mensais é um artista... Médio, vamos dizer. Se você comparar com, sei lá, Charlie Brown. O cara tem 6 milhões de ouvintes mensais, tá ligado? Se eu fosse conhecer alguma parte da música, eu já... É... Já... Eu já deveria ter conhecido? Tipo, a parte... Os 15 segundos mais famosos, assim. Já? Tá, não. Então eu não conheço mesmo. Tá, tudo bem. Vamos seguir, então. O que eu botaria a Amanda aqui? Na frente da Bia. Na frente da Bia. Só trocaria elas duas. O resto... É isso aí, pô. Então acabou. Ele falou dele. Pode estar com a gente? Pode. Pode não estar? Pior que eu não sei. Eu não sei. Juro, juro. Vou trocar então. Bia, Amanda, por favor. Troquem de lugar. Tá, ok. Eu trocaria a Hulk com o Karol. Não, é isso. Eu acho que poderia rever, hein. Pô, isso é lendário, meu irmão. Isso é lendário. Isso é lendário. Rever aí, eu tentei. Eu tentei. O OBS também, o Ed, a princípio do nosso time, né, então? Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Não, então. Vale a pena acreditar. Ô, Luísa Sonza, fica. Por que Luísa Sonza? Tocada, hein, cara? E o... Ô, na real, eu... Ai, cara. É. Ai, meu Deus. E o bichão, olha... E o bichão vai ficando envergonhado toda vez, né? Gente, estamos satisfeitos com as escolhas? É isso, Chico Moedas. Vai ter que sofrer um pouquinho com isso, entendeu? Vai ter que... Chico, você tá satisfeito? Tô satisfeito com as escolhas. Agora é o seguinte, gente. Agora a gente vai se virar e vocês vão, caso a gente tenha errado, se organizar da maneira adequada e a gente vai virar daqui a pouco pra descobrir se a gente acertou, certo? É isso. É isso. Então, vamos lá, daqui a pouco. Daqui a pouco é rapidinho. Tomara que a gente tenha acertado. Mano, e aí? Um, três, dois, um... Ah! Sacanagem. Ah! Ai, que legal! Ó, peraí, então. Beleza, os dois primeiros acertamos. Meu mano, o Hulk do Chile realmente era o último. A Bia B... Nossa, tá, erramos legal. Então, mano, só acertamos os dois primeiros. Que eu falei que era Edson Gama, Amanda, Bia B, Hulk do Chile... É, é. Sim, né? Foi só lá de duas, mano. Nossa, eles erraram por essas duas só. Foi quase, foi quase. Beleza, temos o nosso ranking de seguidores agora. De forma oficial, eu quero saber o número de seguidores de vocês. Boa! No Instagram eu tenho 3.800 e no TikTok eu tenho 22.000. E o teu arroba, claro, por favor. Arroba Hulk do Chile no TikTok. Qual outro seria, né? Tudo junto, mas é com um, é Hulk do Chile. A prova é que eu tô solteiro ainda. É, Hulk do Chile. É isso. Você trabalha com isso mesmo que você falou? É, eu sou produtor artístico. Produtor do Puterrier. Do Puterrier. Eu sou produtor de eventos, né? Mas hoje em dia, porque ele estourou, né? Ver o perfil deles aí é que agora vai estar... Provavelmente já com outros seguidores, porque o vídeo tá com 1.400.000 views. Então eu imagino que o meu mano Hulk do Chile já não esteja mais com 3.800. Hulk do Chile. Olha lá, o Hulk do Chile. 9.000 seguidores. Bonitão, Hulk do Chile. Ó, ó. Na pegadinha de produtor. Pousado na frente da van. Microfoninho aqui. Caralho, esses olhos aqui, né? Assim. Meio estralado essa vista, né meu mano Hulk do Chile? Rapaz. Rapaz, o que que pegou ali? Show de bola. Vamos lá, Hulk do Chile. O de infância vira produtor dele. Grande Puterrier. Bia. No Instagram eu tenho 13 e alguma coisa. No TikTok, 7 e alguma coisa. Meu Instagram é arroba eubiabi. Ó, vamos lá. Eubiabi. Olha lá, 19.000 seguidores. Olha aí. A estileira. Orra. Que peita é essa do Flamengo? Caralho, que peita. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Estileira massa. Muito pico. Muito pico. Do ano passado. Muito foda. Os meus números são um pouco maiores nas plataformas de música do que nós. Maravilha. Ah, ela tem música, né? Vamos ver aqui. A Bia B. Ó. Bia B. Pedra de Sal. Olha lá. Vem a noite com um milhão aí. Aí, ó. Pra vocês terem ideia, tá, galera? O Puterrier, que aparentemente era o cara que tinha a música mais estourada do TikTok mundial, alguma coisa, tinham 500 mil ouvintes mensais. A Bia B tem 115 mil. Ou seja, ela tem um quinto do que o mano que... Que estourou e quais... Olha lá, pra vocês verem. Tá vendo? Realmente, 500 mil ouvintes mensais não é muita coisa, assim. Ela é muito braga. Carol. É, e ela tem bastante ouvinte também, né? Deu nada por você, hein, Carol? Que vacilo, cara. Vocês me tiraram pra nada. Pra nada. Eu fiquei assim, assim. É que talvez os ouvintes do Puterrier... Do Puterrier. Do Puterrier não estejam no Spotify, né? Estão no TikTok. Mas eu tenho 40 mil seguidores no Instagram. No TikTok deve ser, acho que uns 6 mil por aí. Eu trabalho com produção de conteúdo, tanto pro meu Instagram, mas principalmente pra marcas, artistas, influenciadores. Eu achei que era isso que ela fazia. E é isso. Eu trabalho como social, produtora de conteúdo. Arroba caroline.cabral. Vamos ver. Caroline. Caroline.cabral. 44 mil seguidores. Beleza. Rotina e Lifestyle. Marketing, Influência, Branding e Estratégia. Certo, ok. Acho que é a típica influenciadora digital do Instagram, né? Assim. É um conteúdo sobre vida dela. Da hora. E trabalha com marketing. Legal, legal, legal. Show de bola. Ponto Cabral. Perfeito. Amanda. Show de bola, show de bola. Eu sou uma crise influenciadora também. Falo bastante de esporte, futebol. Eu tenho... Não sei números. Acho que é 139 ou 140 no Instagram. No TikTok, 826 mil. Caramba. Bastante. Ela falou, eu sou a Cris. Eu ouvi ela falando, eu sou a Cris. Amanda Orestes. Atriz. Amanda Orestes. Amanda Orestes. Vamos ver. Ué. Ah, com dois S no final. Pô, eu botei um L. Aí, Amanda Orestes. É 153 mil. E no ar como base mate. Série reis. Embaixadora Superbete. Flu. Contato. Tá. Ela é criadora de conteúdo de... Realmente, ela atuou as profumineses, galera. É de... De fute, mas... Ah, ela é atriz, né? Então, acho que ela fez novela de época. É isso? Série reis. Série reis. Ah, série reis. É... Ela faz uma novela da Record. Pode crer. Pode crer, pode crer. Perfeito. Ela era do Parafernália? Nossa, mas das antigas, assim, não? Tipo... E o arroba? Amanda Orestes, meu nome mesmo. É de... Você, querido. Você é que é inacreditável. Não, mais de agora. Esse moleque... Ah. Eu sou o Ed Gama. Deixa eu ver o Ed Gama. Calma aí que eu não... É de Gama. Não tenho ideia de quantos seguidores ele tem. Dois milhões, quase. Um milhão e setecentos mil. Olha aí. Ed Gama. Show de bola, cara. É, eu não acompanho muito... Muito... Ele é comediante. É... Eu não sou muito dessa parte da comédia, tanto assim, não. Tenho no Instagram... Mas conheço. Conheço pra caramba. Um milhão e setecentos mil. No TikTok, dois milhões. Isso, trabalho. Eu sou comediante, sou ator. Jura? Tamo aí. Humorista, né? O sotaque carioca é de personagem. E ele fez uma harmonização no rosto mesmo, galera? Talvez. Gostou? Como é que foi? Eu vou tentar confundir aqui. Não, mas foi bonito, cara. Gostei do sotaque. O moleque, o moleque... É porque tem um... Aqui, ó. Se ele tivesse falado aqui assim... Eu vou tentar confundir aqui. Eu tinha acertado na hora, instantaneamente. Mas foi bonito, cara. Gostei do sotaque. É, eu vi... Eu já vi ele bastante naquele pass... É... UFC, ultimate... O TC. O TC. O moleque... Ah! O TC. Eu encontrei com esse cara já. Na vida, assim. O moleque... É porque tem um vizinho meu que me chama... Fala muito assim comigo. Aí, moleque, beleza? Foi inspirado nele, entendeu? Não, maravilhoso. 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 Fala muito legal. Legal. Pô. Estou com meus minions. Cara, cara... Ah! Isso é muito legal, mano. Na aparência dela. Claramente é um morador do Rio de Janeiro. Claramente é um morador do Rio de Janeiro, mano. Pô, cara, cara. Legal. Bem legal. Bem legal, bem legal, bem legal. Por respeito do Jarlit, você já pode... Jarlit? Diferente. A pessoa que você escolheu, ela tem cara de ser monogâmica? Mano, ó. Depois de mais velho, eu aprendi a como jogar cara a cara de verdade. Cara a cara não se joga perguntando se é careca, se usa óculos, se é loiro. Não. É tipo assim. Tem cara de eleitor do Bolsonaro? É assim que joga cara a cara, mano. E aí, porque o jogo fica um pouco mais subjetivo. E aí dá pra você errar. É muito legal, mano. Cara a cara é da hora. Entrar na mente do Chico das maneiras mais absurdas possíveis. É bolsogata? Você não quer dizer nada. De repente, você tá brincando com a pessoa errada, Marcelo. Queria ser velho agora. E pra você que foi o cliente pro final, dá like, se inscreve, compartilha. Ó, melhorou a qualidade do videozinho do final. Normalmente era um vídeo com uma qualidade muito baixa. Tá? Comenta também. E um beijo. Eu acho que eles regravaram, tipo. Legal. Legal. Mano, e o nome do Maciel, que é realmente Maciel Cudi? Eu não sabia disso. Eu achava que a galera chamava de Maciel Cudi Mel à toa. Mas o sobrenome dele é Cudi, mano. Maciel Cudi. Carai, que sacanagem. Valeu, galera do YouTube. Valeu, galera do YouTube.